Meu Deus, Leonor! Ai, que lindo! Obrigada, vou te abraçar! Você conseguiu fazer o atingir na minha meta. Muito obrigada, Leonardo! Gente do céu! Eu dormi feliz, meu Deus! Obrigada, Leonardo! Caraca, cara! Muito obrigada! Oi, Dudu! Boa noite! Tudo bem? Cara, o Leonardo entrou aqui pra me surpreender hoje. Sério, eu tava muito desanimada. Entrou o Alberto, me ajudou. Entrou o Leonardo, me ajudou. O ursinho tá aí, só contigo, cara. Muito obrigada, de verdade, pelo apoio de vocês. Muito obrigada mesmo, do coração. Caraca, eu tô muito feliz. Sensacional. Bem, tem que ter mais o que conversar, gente. Eu tô sem palavras. Não sei. Terem políticas. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Bom dia! Bom dia! Parabéns pela vitória aí Boa noite, valeu, obrigado Ah, falta 3 subscritos, juro pra tudo, falta 3 subscritos, cara Boa noite Oi, boa noite Vamos batalhar aí, cara, pra conseguir subscritos aí Vamos batalhar pra conseguir... É... Presente aí, conseguir parar aí Não sou foda Ai, tô cair Ah, eu tô cair Deu a maluco Ah, eu tô cair Ah, eu tô cair Não sou foda Não sou foda Não sou foda Ah, é ta lona, vai me deram uma martelada me deram uma martelada me deram me deram me deram me deram me deram me deram co排ante out d o Um beijo para você, rapaz. Muito obrigado. Pô, valeu que deu quatro aí. Valeu, Amorim. É nóis. Te amo, maluco. I love you. Comenta aí, Amorim. Comenta aí, ó. Senta o verbo aí, ó. Oi, Fia Souza. Dá o like aí, Fia Souza. Deixa um comentário aí, ó. Escreve alguma coisa aí. Quase travou. Quase. Quase. E aí, replante. Subscreve aí, deixa o comentário. Sobreaquecido. Manda um comentário aí, velho. Comenta aí pra nós. I love you, cara. Manda um... Comenta aí, I love you. E aí, Rafaela! Parabéns aí, parabéns, hein? Parabéns! Caraca, eu ganhei 11. Ih, caraca, perdi. Nossa, meu. O cara mandou uma rosa, mano. Que loucura. Mas, esse cara é um apelão. Ui, eu não deixei ainda. Oi, tudo bem? Vamos competir pra eu conseguir subscrito. E conseguir a meta. Palhaça! Palhaça! Boa noite, Turis! Oi, e aí, mano? Beleza? Tranquilo, bora, mano! Bora competir aí pra eu conseguir a meta aí, cara. Bora lá! Valeu, bora lá, gente. O detetor da telinha que tá comigo aí. Bora! Bora, detetor da telinha, gente, que tá comigo aí. Obrigado, taulinha, bem-vinda. Cheiozinho, obrigado. Com a gente, curte, curte. Detetor da telinha, me dá uma risadinha. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Olá, com você. Vem pra ele, agora, gente. Você viu, né, isso aí, na cidade. Cheguinho, bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelas oportunidades. Para a gente que tá comigo aí, aqui na telinha. Obrigado, Márcio, pelas oportunidades. Caraca, perdeu. Oi, pai, amor. Oi, pai, amor. Eu vou na meta, levou foguinho, dou foguinho ali, que para com a meta. Ajuda ali, porque é contar com esse gamer. Olá, Márcio. E aí Obrigado, gente A Luciana A extrair A quem mais está curtindo Eu quero que não apareça Falto, bem-vindo Vamos conversar, gente Vamos conversar Obrigado pelas curtidas Compartilha lá É de graça Tá bom, tá bom, gente A gente vai publicar A gente vai apresentar A gente vai apresentar A gente vai apresentar A companhia A gente vai apresentar O que é isso? 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 Eu tô na Twitch também, cara Falou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Magnito! O que é isso? 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 O que é isso?